Tu estarás guardado porque sou teu Senhor E recebe agora, recebe agora, recebe o que tenho eu Construção em seus reinos, cada dia tem a presença Deixo tudo de dinheiro, promessa de convencer Na mentira deserta, entregue em sua mão Conceitos e idiotas, judeu ou cristão É tudo uma força, eu não preciso disso Não vou me ajoelhar, só me tento de jogar Não vou me ajoelhar, tanto o patómetro Venha o que quiser, não muda o pensamento Não roubo seu dinheiro, pelo que você saiba Não sou a confusão, no meio da sua loja Enxerguem a verdade Acordem com a realidade Não vou me, não vou, não vou me, não vou Não deixe de me ter que ter que ter que ter que ter que ter Não sei se é do altar, não adianta mais ressar O clero vai te usar, uma criança vai me dar A horta vai comer, a sensação de poder Eu não sei se vai sofrer mais uma vida Com o clero, com os cegos, na capelinha Mais uma vez, entra a inocência, impotência, destruição Pela transformar Não sei se é do altar, não adianta mais ressar O velho vai te usar, uma criança vai me dar A horta vai comer, a sensação de poder Eu não sei se vai sofrer mais uma vida Com o clero, com os cegos, na capelinha Mais uma vida, a ofensa, impotência, destruição, perfeição Não sei se é do altar, não sei se é do altar, não sei se é do altar Eu não sei se é do altar, 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 não sei se é do Aaaaaaah! Transcrição e Legendas Pedro Negri